Eu estou aqui na TVI, canal 21, para apresentar a edição de número 5 do programa Esporte e Vida, aqui no canal 21. O programa Esporte e Vida, hoje com um convidado muito especial. Esse programa acontece ao vivo toda sexta-feira, às partidas 21 horas e 30. E hoje, para nós aqui da TVI e do programa Esporte e Vida, um programa muito especial, além do nosso convidado, que é super especial, também estamos completando 100 edições de programas esportivos com entrevistas aqui em Itapetinica. Boa noite, Cícero. Boa noite, Toninho. Boa noite, Quirino Neto. Boa noite ao nosso convidado. Vamos fazer uma surpresinha, para depois o pessoal ficar vendo quem é. Boa noite ao telespectador, que está aí acompanhando o programa Esporte e Vida. e tenho certeza que você vai participar, vai ligar para a gente, vai assistir essa entrevista interessante desta sexta-feira, como sempre, ao vivo para toda Itapetinica. Pois é, o programa Esporte e Vida, aqui no canal 21, com um convidado hoje para lá de especial. Quirino Neto, boa noite. Boa noite, Toninho. Boa noite, Cícero. Boa noite ao nosso convidado. Estão fazendo o mistério do nosso convidado. Pois é, eu estou muito contente, primeiro, parabenizar vocês, que é o centésimo programa de programas ao vivo, falando de esporte aqui em Itapetinica, eu que vim agora recentemente. Eu estou orgulhoso por duas coisas. Primeiro, de estar junto com vocês, participando dessa caminhada. E, segundo, pelo nosso convidado, que é um grande craque que o Brasil teve, tem ainda, jogou no São Paulo, né? Então, é com muito orgulho que eu estou aqui presente, com um grande atleta, como é esse nosso convidado. Pois é. Também aqui nos estúdios da TVI, o Zé Carlos, lá da Almenara, a Almenara que vai estar conosco, patrocinando o programa Esporte e Vida a partir da semana que vem. E o nosso amigo Lázaro, ele que tem uma bela coleção lá, conhece tudo da história do futebol, também conosco aqui, obrigado pela presença aqui conosco. E vamos, então, ao nosso convidado, Antônio Pado Assoares. Bom, você não sabe quem que é, mas se eu falar que é Toinho, goleiro de São Paulo, de 77 a 81, né? 84? A gente confirma daqui a pouco. Ele esteve, começou lá no Tiradentes, do Piauí, depois passou pelo Esporte Recife, esteve no São Paulo, no Bangu, no Pinheiros, no Curitiba e no Atlético Parnaense. Boa noite, Toinho, obrigado pela sua presença aqui no programa Esporte e Vida, a TVI. Obrigado, Toinho, obrigado a todos os telespectadores daqui de Tapetininga. Para mim, motivo de orgulho e satisfação estar presente aqui, atendendo ao seu convite e dos demais componentes do seu programa. Eu parabenizo vocês, conforme falou o nosso querido Quirino, sem... Sem programas. Sem programas, isso também é motivo de orgulho e satisfação estar aqui presente para bater um papo com vocês. Pois é, você pode ligar para a dona do 3373 4017 ou 3373 5295, vamos repetir, 3373 4017, 3373 5295 e participar conosco também nessa entrevista com o Toinho. Aliás, Zito Damauro Marques estiver acompanhando, liga para a gente, confirmando, para a gente fazer aquele sorteio da camiseta que você prometeu, tá bom? Bom, Toinho, vamos começar então com a nossa entrevista com você. Eu queria saber, conta para a gente um pouquinho como que você começou lá no Tiradentes do Piauí. Olha, veja bem, a minha trajetória foi muito difícil, conforme nós havíamos falado anteriormente. No Nordeste, principalmente para chegar até o Sul do país, naquela época não existia todo esse aparato que existe hoje a nível futebolístico. E para mim, não foi diferente. Mas, graças a Deus, eu tive uma desenvoltura muito boa a nível da competição nacional naquela época, que participavam todas as equipes brasileiras. E eu no Tiradentes consegui um destaque, onde fui no segmento contratado pelo Esporte Clube Recife, numa transação envolvendo o Assis Paraíba, em que o Tiradentes só negociava o Assis, se eu fosse como contrapeso. Então, tá bom. Fui parar no Esporte, fiquei dois anos, posteriormente a isso fui parar no São Paulo. E estamos aqui hoje conversando. Você nasceu no Piauí mesmo, na capital? Nasci, nasci em Teresina, capital, onde comecei a dar os meus passos. E lá o futebol, tem futebol vazio naquela época, bastante time. Como que você surgiu, batendo sua bolinha lá no começo da carreira? É, como todo garoto, né? Aquele futebol de rua, o que dificilmente nós vamos ver hoje, nós vamos encontrar hoje, tendo em vista que qualquer campo que exista, qualquer espaço existente hoje, de repente se constrói um edifício e isso torna-se difícil hoje a nível nacional. Hoje fala-se muito em escolinha, mas o bom mesmo é aquele garoto que faz aquela sua peladinha no final de tarde, depois da escola. Isso é que dá qualidade técnica para o jogador e que dificilmente hoje pode acontecer. Pois é, eu queria puxar pela memória do Torinho. Ele começou a despontar aqui no futebol, como o Torinho falou, em 73, pelo Tiradentes, onde ele começou a disputar o Campeonato Brasileiro. Já disse, você lembra dessa partida Tiradentes 0, Fluminense 0? Que foi a primeira partida do Tiradentes e a primeira sua em Campeonatos Brasileiros. O time do Tiradentes era Torinho, Marinho, Ivan Limeira, Murilo e Tinteiro, que era do Flamengo, né? Murilo também. Murilo também. Murilo, lateral-direita? Exatamente. O que esteve no Flamengo até 72, por aí? Aham. Aí era Gerson, Andriotti, Joel e Lima. Ventilador, era o ponta-direita do Tiradentes, era bom esse ventilador? Muito bom jogador, um baiano. Sima e Bira. Eles estrearam contra o Fluminense, que tinha Jorge Vitório, Toninho, Brunel, Assis e Marco Antônio, Pintinho, Kleber e Adilson, e Manfrini, Marquinhos, Dionísio e Lula. O que você lembra dessa partida, Toninho? Olha, foi a nossa primeira partida a nível de Albertão, porque nós não tínhamos um estádio com capacidade para uma equipe do Piauí fazer parte de um campeonato da Envergadura, que é o Campeonato Brasileiro. E o doutor Alberto Silva, que era então governador na época, inaugurou num tempo recorde o estádio. E nessa participação, na primeira participação, aconteceu um fato até que lamentável, onde houve um problema a nível de uma queda das pessoas no fosso, ocasionando fraturas e até óbito nessa época. Não foi muito divulgado, mas, diante de todos esses problemas, o maior erro que eu acho, para mim, naquela época, foi dar continuidade do jogo, numa situação em que chegou a ocasionar todo esse problema. Então, essa foi uma coisa marcante que ficou para o povo pior e antes. 35 mil pessoas nesse jogo. É que naquela época tinha muita gente, as pessoas tinham liberdade de ir para o estádio. Hoje nós não temos isso. Hoje não acontece isso. Todo mundo fica receoso de levar o filho no estádio, levar a esposa, levar a filha, a namorada ou o irmão, em virtude das ocorrências que vêm, sabe, fazendo com que o público se afaste do estádio. Pois é, programa Esporte e Vida, aqui na TVI, canal 21, ao vivo, nesta sexta-feira, falando com o Toinho, ex-boleiro do São Paulo, ele esteve lá com o Valdir Pérez, eu vou só falar o nome de alguns aqui, Getúlio, deixa eu pegar a lista aqui, Bezerra, Antenor, Chicão, Teodoro, Neca, Chico Fraga, Dario Pereira, Zequinha, Murici, Serginho, Milton, Zé Sérgio, Wilson Tadei, Edu Bala, Valdir Pérez, Estevam, Tecão e Getúlio. Olha com quem o homem jogou, só com feras. E você liga no 3373-4017, 3373-4017 ou no 3373-5295 e participa conosco também, fazendo pergunta para o Toinho. Toinho, voltando lá para o Piauí ainda, você teve lá um mestre, quem foi seu mestre lá como técnico? Eu tive vários treinadores lá no tempo, em um desses dois anos em que fiquei lá. Mas o principal para mim que me traz boas recordações e que foi a pessoa que me deu orientação a nível de saber suportar determinado tipo de pressão adversária, chama-se Carlos Cartilho. Foi goleiro da seleção brasileira, foi goleiro do Fluminense. Essa pessoa foi que me deu uma condição a nível psicológico de me sobrepor e, diante de tudo isso, ocasionou toda a minha ascensão dentro do futebol. Pois é, Toinho, naquela época, hoje está mais fácil, como você disse, hoje a comunicação é melhor, é a televisão em toda parte, né? Mas naquela época, para vir do norte para cá era muito difícil. Como que você recebeu a notícia de vir para o São Paulo Futebol Clube, o Toinho? Olha, foi até uma coisa engraçada, porque na época o Paraná jogava comigo. O Paraná, que pertenceu ao São Paulo, já estava quase que parando e foi lá para o Piauí. E o Paraná quis me trazer para o São Paulo. E o Cartilho queria me levar para o Fluminense. E nessa transação envolvendo o Assis, eu fui parar no esporte. E nem um nem outro? Nenhum nem outro. Posteriormente a isso, foi que houve o interesse de clubes aqui do sul do país, na minha aquisição, e isso contribuiu para o interesse do São Paulo na negociação. Antes, teve o Corinthians também, onde quase que houve uma negociação, mas em virtude do Tobias, que jogou junto comigo na época no esporte, ter defendido aqueles pênaltis no Campeonato Brasileiro de 76, se não me falo a memória. E o falecido Vicente Matheus falou que o Tobias era o herói nacional. Então, não conhecia o Toninho, por essa razão, ele não trouxe o Toninho. E o São Paulo foi lá e me pegou. Mas voltando um pouquinho com o Tiradentes, só para a gente encerrar essa parte do Tiradentes, você estava contando antes do programa para a gente, e eu gostaria que você comentasse isso com os telespectadores, a estrutura do Tiradentes, que era os militares, como que é a polícia que tomava conta do time do Tiradentes, é isso? Exatamente. Foi uma iniciativa do Coronel Canuto Picaldas, ou então comandante da polícia, juntamente com o governador, e o doutor Alberto Silva, e o secretário da Finanças, o doutor Rupert Macieira. O Alberto Silva é o nome do estádio? Do estádio. É virtude de ter sido ele o nome do estádio que é conhecido por Albertão. Entende? Então, essas pessoas foram que iniciaram esse projeto Tiradentes, onde de cada policial era descontado a importância X, dependendo da graduação do militar. E isso contribuiu para que houvesse um desenvolvimento futebolístico dessa equipe que era Tiradentes. Foi o Tiradentes que se tornou uma potência a nível nacional. Nós ficamos praticamente seis ou sete partidas sem saber o que era derrota. Enfrentando equipes como o Inter, como o Flamengo, o Corinthians, Botafogo, Fluminense, e isso contribuiu para que houvesse uma ascensão a nível de futebol no Piauí. E esse Caio, Caio que jogou lá, era o Caio Cambalhota? Irmão do Luizinho. Irmão do Luizinho e irmão do César, que foi esse do Palmeiras. Então está certo. O programa Esporte Vida, ao vivo, nesta sexta-feira, entrevistando o Toinho, ex-boleiro do São Paulo, ele que esteve lá com o Valdir Pérez, com o Darinho Pereira e muitos outros. Você liga para nós no telefone 3373 4017 ou no 3373 5295. Estamos aguardando a sua ligação, então, no 3373 4017 ou no 3373 5295, para que você possa participar conosco e fazer perguntas para o Toinho. Assim como eu vou ter o cuidado de fazer a pergunta agora. E como que surgiu de você vir para o São Paulo? Como que foi esse detalhe? Até porque o Paraná tinha prometido que ia trazê-lo para o São Paulo, e não conseguiu, e você veio depois. Foi uma coisa engraçada. O São Paulo, o Esporte Recife, na época, interessou-se pelo atleta Mauro Madureira. E nessa negociação, o Esporte me envolveu. Eu vim em troca do Mauro Madureira. O Mauro Madureira foi para o Esporte e eu vim para o São Paulo, quando cheguei em 77, por iniciativa do professor Rubens Minelli. Você participou daquele final lá no Mineirão, né? São Paulo campeão brasileiro, ou não chegou? Chegou depois? Veja bem, Cícero. Se você for, né, Cícero, eu só quero dar uma entrada. Desvenda para a gente o mistério. Quem que atingiu o Ângelo? Veja bem, quando da minha chegada a São Paulo, em 77, o Valdipérez estava na seleção. Por essa razão é que o Mineirão precisaria de um outro goleiro. E quando da minha chegada, nesse período, o Valdipérez estava na seleção e eu cheguei e consegui a posição de titular. Quando o Valdipérez foi cortado da seleção em 77, 78, se não me falo a memória, ele não tinha mais lugar no gol de São Paulo. Por quê? Porque eu vinha numa ascensão. Aí ficou difícil a participação do Valdir a nível da titularidade. O que aconteceu com o Mineirão? Adotou o sistema de revezamento, onde participava três jogos cada goleiro. E isso contribuía para que os dois ficassem participando ativamente dos jogos. Você sabe que o goleiro não pode ficar muito tempo sem participar, porque ele tende a ter uma queda de produção. E dessa maneira o Mineirão conseguiu unir o útil ao gravável. Tanto é que os dois, nessa época, foram convocados para a seleção brasileira, ou a seleção paulista, para que fosse enfrentar a seleção brasileira nessa época. Mas você estava no Mineirão, lá naquele jogo, São Paulo e Atlético Mineiro? Conforme o Toninho falou, desculpe, me perdoe, não ter respondido. Eu estava justamente nesse sistema de revezamento, que era três cada um, sempre coincidia do Valdir, sabe? Sempre porque eu não sei qual o cálculo que eles faziam lá, matemática, era sempre coincidido com o Valdir. E naquele dia eu estava presente, em que nós empatamos com o Atlético, em que a equipe do Atlético, a gente tem que ser positivo a nível de futebol, era infinitamente superior ao São Paulo. Mas, existia uma coisa no São Paulo que era a determinação. Era um time guerreiro, um time composto por Chicão, Teodoro, Dario, o Sérgio, como sempre, estava suspenso, Zé Sérgio, e outros atletas, como Pérez também, Tecão, Bizerra, até acho que o Atlético estava em uma fase boa, mas pelo jogador que você está citando aí, a diferença de nível não era muito grande não, viu, pai? Mas o problema é que o Atlético tinha... Estava bem, estava jogando por música, vamos dizer assim. O problema é que o Atlético tinha na época, João Leite, Paulo Isidoro, Reinaldo, Ângelo, era uma equipe que, se nós fôssemos traçar um paralelo a nível técnico, ele... Você também, o coração São Paulino está falando alto aqui? Não é só uma diferença tão grande não. Então, mas vamos ouvir a escalação do Atlético 77, vamos lá, Kirina. Atlético Mineiro? Isso, 77. Atlético Mineiro era João Leite, Alves, Márcio, que era o zagueiro, Vantuir, e Valdemir, que jogou no Santos. Toninho Cerezo, Ângelo e Paulo Isidoro. Aí, como é que a gente chama? Serginho, Reinaldo e Siza. Era o time. Bom time, né? Só vamos dar aí, na final, o Reinaldo não jogou, como o Serginho não jogou, entrou o Joãozinho Paulista, aí que fez a diferença. E o São Paulo jogou com que time? Era Valdipévi, Getúlio, Estevão, né? Nesse jogo, jogou Tecão, né? Tecão, Bezerra, 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 Chicão, Dario Pereira e Neca. Conta pra gente aí então. Serginho, Serginho. Serginho, era o Mirandinha. Mirandinha. Naquele jogo, houve um probleminha, a nível de Ângelo e Neca e Chicão, onde o Chicão foi crucificado. Quando na real, na realidade, no choque entre Neca e Ângelo, quando o Ângelo arrasta a perna que ele sai, andando de quatro, ali já havia acontecido o problema. O segmento que ocasionou todo o problema, toda a celeuma em cima do Chicão, foi porque o Chicão, ao passar, pisou na perna que já estava machucada. Só dava confirmada, né? É, pra eu saber se realmente... carimbada, porque... Não que hoje se tenha essa ideia, até porque hoje eu sou treinador, e eu não compactuo, sabe? Eu não pactuo com esse tipo de coisa. Então, houve a... Quando o Chicão injetou a perna machucada, aí todo mundo incrimina o Chicão por aquele episódio, mas naquele momento, o fato já havia acontecido. Pois é, o programa Esporte e Vida aqui na TVI, edição de número 5, mas na verdade nós estamos completando 100 edições de entrevistas aqui na cidade. Hoje é centésimo o programa. Nossa, não é, senhor? Pois é, você liga pra nós através do telefone 3373 4017 ou 3373 5295 e participa conosco também pra fazer a sua pergunta pro Toninho. Toninho, eu queria perguntar pra você o seguinte. Nesse jogo aí do Mineirão, o Serginho estava suspenso e armaram lá uma situação de que o Serginho tinha almoçado lá, uma bela, uma feijoada e colocaram ele no avião pra levá-la, pra jogá-la em Belo Horizonte. Como que foi esse lance? Aquele é um tipo de pressão, porque também o Atlético estava fazendo isso, porque também o Reinaldo estava com esse problema. Só que a saída do Reinaldo prejudicaria muito mais o Atlético, conforme falou o Quirino, porque o Reinaldo era diferenciado do Serginho, não que diz respeito à técnica, mas o Serginho tinha uma virtude que era o gol. Era um jogador valente, era um jogador guerreiro que às vezes até extrapolava em determinadas situações dentro do campo, que nós tínhamos que tentar conter o ímpeto desse atleta. Ele era um atleta a nível futebolístico que era um homem gol, era um homem que era determinado, era um homem que era matador. Então houve aquele agito de colocar o Serginho num avião pra levar pra lá e entra, não entra, mas sabíamos que ele não tinha condições de participar, até porque ele estava nem se fosse a nível de uma liminar ele teria condições de jogar. Mas ele foi até lá, né? Foi, adentrou, se vestiu, né? Colocou o material, adentrou o vestiário e a imprensa toda e sabe que você, pra decidir um título, você tem, sabe, procurar de todas as maneiras um handicap favorável. E naquele momento o Serginho era o positivismo em cima até do próprio grupo a nível psicológico. Foi uma jogada de mestre do Rubens Pérez. Exatamente. Realmente, você usou a palavra certa, da mestre, porque a capacidade a nível de inteligência do Minelli era uma coisa dispensa o comentário. Falando só um pouquinho do Minelli, você tinha falado aí que eles tinham uma matemática lá que você não sabia como que dava certo o Valdir Pérez chegar nos jogos principais. Mas o Santista, fanático que nem eu, vai lembrar que quando foi feito esse rodízio Toinho e Valdir Pérez, o Toinho, exatamente como o Santos já joga com São Paulo, aí é o Toinho para jogar contra o Santos. E o Juari, na época, jogava no Santos, ele tinha muita sorte de fazer gol no Valdir Pérez. Mas quando pegava o Toinho pela frente, não tinha jeito. E eu me lembro de um jogo no Pacaembu, São Paulo e Santos. São Paulo vai vendo de 1x0 o gol do Serginho quando teve um pênalti para o Santos e o Ailton Lira foi bater e o Toinho pegou. Pegou o meu Toinho. Nessa época, Quirino, posteriormente a isso, o Ailton Lira foi trabalhar conosco lá no São Paulo. Quando nós fomos campeões de 80, né? E ele falou, Negrão, você foi o único goleiro que pegou um pênalti meu. Porque ele era um jogador que hoje, se nós traçarmos uma condição técnica, a nível de batedor de pênalti, você vê o Marcelinho bater da maneira que ele chega, ele visualiza o goleiro e tira com o seu toque sutil. Outro jogador também que fazia muito isso era o centroavante que era do Palmeiras, que agora é treinador. É o Vair também. É um jogador que vem olhando para você. Esse tipo de jogador dificulta qualquer ação, qualquer reação do goleiro. Porque ele te olha no momento que você levanta o pé para optar para um lado do campo, é o momento que ele dá o sutil e você não tem mais condições de voltar. Se você tentar voltar, vai ter problema na coluna, vai parar no hospital. E aquele dia o Tolira não teve gênero? Quando ele veio para a bola, eu fiquei quieto, porque ele espera você movimentar. Eu fiquei quieto, fiquei com dois pés plantados, então ele dava o sutil na bola, ela vinha quase que parando, às vezes, quando você pendia para um lado, você tentava voltar, não tinha mais condições porque ela já tinha ultrapassado a linha. E nesse dia eu fiquei quieto, fiquei parado, quando ele bateu, eu fui no canto direito e espalmei a bola. Belas recordações, é? Isso para mim é um motivo, sabe, muito gratificante em ter que conversar e conversando com pessoas como você, os outros dois rapazes que estão ali, que para mim são enciclopédia do futebol, porque estão reminiscenciando coisa que... Estava esquecido. Programa Esporte e Vida ao vivo, entrevistando o Toninho e com um telefonema. Boa noite. Boa noite. Professor Darcy, obrigado pela participação conosco. O Lalo já está aqui sorrindo com a sua participação, professor. Eu estou contente de ver, porque o... que é um verdadeiro acuílio, olha aí. Como eu vi, eu estou muito bem vestido. que a inclusão do Toninho, então, é um espetáculo. Lembra do Toninho, professor? É? Lembra do Toninho? Eu lembro, sim, muito bem. Quando eu acolhava pelo São Paulo Futebol Clube, eu morava em São Paulo e fazia parte do departamento de foco da Maduro do São Paulo Futebol Clube, ali eu tinha de Jofre e etc, etc. Você nem fala mais ninguém, né, o Sardinho Chulapa. Realmente. Eu fui levar o meu filho para conhecer o Murubi e você estava na porta esperando o treino e nesse momento chegou o Sardinho Chulapa e começou a fazer gozação com você. Ele era muito gozador, né? É muito esqueroso isso daí. Então, lá, foi um prazer revê-lo. É, o seguinte, é... Gosto, sou fã de boxe. Eu posso, só por ter os dados também competentes que você está. Eu estou com 87 quilos. 87? Aham. Você no boxe profissional seria exatamente cruzador. Já não poderia lutar comigo porque eu estou com peso leve com 68% de gramas. Então, você... É... Eu vejo o combate e você está ali. A mínima condição para te enfrentar hoje é muito difícil. Professor Darcy, você não vê ele em pé ainda, professor Darcy. Não provoca, não. Não provoca, não. Pois é, por isso, não é que não pode. Ele é cruzador e eu estou apenas um peso leve. Ele está citando até uma passagem que nós íamos comentando agora eu e o Toninho a nível desse tipo de igualação do Serginho Chulapa, né? Quando eu cheguei aqui eu era muito raquítico e era quase esse peso que ele estava falando hoje. Eu pesava 69, 70 quilos, né? Então, os caras falavam assim, ô Baiano, pô, você chegou do Nordeste caído, com uma barriga cheia de bicho, agora você ficou forte aqui, está elegante, agora quer brigar com todo mundo, quer dizer, não era o meu caso, né, ô mestre? Pois é, e também você tem as mãos muito grandes e não cabem nas ruas de seis onças que estão mais usadas hoje em dia para disputas e, eu acho, amorto e profissional. O primeiro era um onça, o tempo que eu lutava, era um onça, mas se ala bem, viu? Então, eu queria fazer mais uma pergunta. quantas vezes, eu quero que nenhuma, quantas vezes foi expulso de campo? Ô mestre, deixa eu te falar uma coisa aqui, o cidadão que participa de uma equipe, junto com o Serginho, que em momentos de algumas partidas, não sei se todo mundo aqui sabe o temperamento do negrão, às vezes você tem que, tinha que apartar e você termina se envolvendo e às vezes termina cometendo atos de indisciplina indisciplina que te desabone. Então, eu não tenho uma, assim, uma conta exata, mas eu acho que deve ter sido umas cinco ou seis expulsões. E eu agradeço muito você ter falado dessa aí, que esperasse que nenhuma, mas, você sabe que, quando o cara é jovem, ele não tem um, ainda aquela maturidade, aquela, aquela, aquela ideia psicológica de se conter em determinadas situações, como eu faço hoje e como hoje todos aqueles que estão aqui também têm um pensamento e uma ideia já mais contida em relação àquilo que nós fazíamos antes. Era no Tiradentes ou no Esporte Recife se ficava bravo do pessoal marcar gols em você? Era no Tiradentes que eu ficava, então, quando os caras faziam gols, eu não gostava de tomar gol e partia para cima dos caras. Em uma determinada ocasião, eu vou até reminiscenciar um fato, Tiradentes de Ceará, tinha dois irmãos, Jorge Costa e da Costa, inclusive um veio jogar aqui na Portuguesa, um dos irmãos, o outro teve problema lá no Piauí, onde houve um incidente que ocasionou na morte de um cidadão, um jogador do Tiradentes. Eles fizeram gol de empate, até o Paraná jogava e quando um foi pegar a bola lá dentro do gol, eu parti para cima dele, mas não sabia qual dos dois que estavam participando, de repente o outro chegou e o bicho pegou, me bateram, a partir daí, com o auxílio do professor Cartilho, que falou para mim o seguinte, se você não quiser tomar gol, ou mude de profissão ou de posição, ou passa a ser centravante, ou vai trabalhar em outra profissão. Professor Darcy, só para encerrar a sua participação, então, qual é a tua pergunta? Eu só queria contar uma novidade para você, eu fui professor na faculdade aqui em Capitiminga e tive a honra de ser mestre do Paraná, o Paraná foi meu aluno aqui na faculdade em Capitiminga, ele fez educação física, mas de meio de barro, não é? Você está falando? Isso, exatamente. Ele foi meu aluno na faculdade, e como eu gosto muito do setor de educação, eu sou diretor de escola, aposentado e professor universitário aposentado. Eu queria saber de você em que escola você teve o primeiro ano antigo primário e quem foi sua querida professorinha ou professor? Professor Darcy, nós agradecemos a sua participação conosco, então, e o Toinho já vai responder, tá bom? Obrigado. Obrigado pela participação. Boa noite. Muito boa para vocês. Obrigado. Toinho. Aqui eu tenho, a minha primeira escola foi no Leão 13, tá? onde eu tinha a professora Socorro e o outro professor foi o diretor que eu tive já no segundo grau que me incentivou muito a nível de jogar futebol que foi o professor Bartolomeu que era o meu diretor e essa professora também. Esses dois, eu tenho um carinho todo especial com essas pessoas. Pois é, o programa Esporte e Vida aqui na TVI e canal 21 ao vivo nesta sexta-feira entrevistando Toinho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos na sequência então com a segunda parte do nosso programa. Estamos de volta então com a segunda parte do programa Esporte e Vida aqui na TVI canal 21 nesta noite entrevistando o ex-goleiro do São Paulo Toinho, ele que esteve lá com o Valdir Pérez, com o Getúlio, o Darío Pereira e muitos outros. Toinho, você, quando o Bezerra que jogou com você lá no São Paulo apresentou aquele problema com relação à carne de porco que ele comeu e fez mal para ele, como que foi para vocês? Quantos ficaram sabendo? Ele jogou mais? Como que foi? Me parece que foi um caso meio parecido com o Serginho e ele teve que parar. Veja bem, Toinho, quando nós ficamos sabendo que o Bezerra estava com esse problema, imediatamente nós passamos a dar apoio a ele, porque nós sabíamos que a probabilidade para que ele continuasse a praticar aquilo que ele mais queria, que era jogar futebol, era mínima. Então, imediatamente nós nos reunimos e pedimos a ele para que ele não desse segmento. E em um determinado momento ele falou para o doutor que se responsabilizaria por aquilo que ele estava fazendo. Só que ele só jogou uma partida e resolveu parar em virtude desse verme que alojou na sua cabeça e está contando a história até hoje. E foi feito um jogo de despedida para ele contra o Flamengo, né? Exatamente. 0 a 0. Então, mas só rapidinho que nós temos um telefonema para falar com a gente, um telespectador. Você falou que ele jogou mais uma partida e houve um problema físico com ele lá. O que aconteceu? É que naquele momento ele tinha uma transformação a nível físico, a nível da própria imagem, onde ele ficava totalmente modificado. O senhor olhava para ele e ele ficava rosto. De repente, todo mundo começou a ficar com medo que a gente ficava com ele no aposento. Ficou com medo. Chegava a falar para o doutor e quando, de repente, tomaram essa atitude, essa posição, por essa razão é que ele até hoje continuou conversando com a gente lá de Goiânia para cá. Então, tá bom. Programa Esporte e Vida com telefonema aí com o telespectador. Boa noite. Boa noite. Quem? Eu sou o Sidney Curitão. Eu sou o Sidney. Boa noite. Opa, tudo bom aí, né? Tudo em ordem aqui. Tudo bom, rapaz. Eu estou ali aqui no Brasil e no Rio de Janeiro lá dentro do Patagô. Eu lembro muito bem dele e... é uma coisa que eu vivi em Pocorita, né? Porque, depois do Pocorita projetando ele que é melhor ainda. Mas, tudo bem. Está no São Paulo, está bom. Eu só vou mexer com o Cícero. Eu vou mandar a piada do dia. Qual que é? O dia de São Paulo diz que o grafite é melhor do que o Teve. Tem que estar avisado mesmo, né? O que é melhor do que o Teve? O grafite. Eu, Sidney. A piada do dia. Está no jornal aqui. O dia de São Paulo acha que o grafite é melhor do que o Teve. Você já viu o Teve jogar ou, Sidney? Não, eu não vi. Mas, você viu jogar contra o Corinthians, né? Já viu contra o Santos. Não, contra o Santos. Contra o São Paulo. Vamos esperar ele jogar primeiro para a gente ver quem que é melhor. Eu ainda aposto no grafite também. Sem dúvida. Eu, eu estou aí e queria fazer uma pergunta, o Teve. Pergunta, então. Já tem um fulgoreiro? Queria saber qual que é a relação dele com o treinador. Sabão, Valdisson, Nova Alves. Deixe-me ver a sua pergunta aí. Ele deixou com o São Paulo, e do com o Santista agora. Você esqueceu do Valdisson. É, Valdisson. Está bem. É de bom, Valdisson aí. Valeu, que é um treinador. Obrigada, a satisfação, senhor. Obrigado, foi um prazer, uma satisfação. Olha, é muito difícil no momento a gente responder até porque são atletas e isso às vezes também varia muito de posicionamento, de esquema, entende? Cada treinador tem uma maneira de jogar e a gente tem que respeitar. Se esses atletas estão até hoje em atividade em suas agremiações e já estiveram em outras agremiações, vieram parar aqui no estado de São Paulo, tem alguma coisa de proveitoso, alguma coisa de qualidade que esses atletas têm. Agora, é difícil você chegar e falar de um atleta com uma determinado esquema, um determinado sistema que o treinador faz e que ocasiona às vezes ele não se sobressair e acontece esse tipo de coisa que vem acontecendo. Mas ele pergunta pelo seguinte, Toinha, porque quem jogou com o Oscar e Darío Pereira à frente, jogar com esse pessoal é difícil, não é? Ô, Toinha... São épocas diferentes. Toinha, deixa eu perguntar um negócio, se o Corinthians comprou o Rui Rei aquela vez ou não? Para ser campeão paulista. O que você acha? Olha, veja bem, é muito difícil você chegar e fazer um pré-julgamento de uma coisa onde não se tem uma certeza, não se tem uma coisa absoluta, não tem uma coisa concreta. Eu acho que em primeiro plano está o homem e diante de tudo isso ele tem uma família e a partir do momento que se levanta uma suspeita desse tipo é preciso que tenha uma certeza, uma coisa concreta. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de coisa porque o atleta tem família, tem filhos, tem esposa, tem um pai, tem uma mãe. Eu tenho certeza que ele não iria chegar a esse extremo numa decisão, numa competição a nível nacional e por que não dizer contra uma equipe que vinha há muito tempo sem ser um título. então se acontece um negócio desse aí e faz um levantamento a nível policial até a nível judicial fatalmente traria problema para esse atleta. Eu acho que eu não acredito muito nisso até porque o Corinthians naquela época em virtude do longo período que não ganhava título ele estava naquela vontade naquela garra você pode observar se vocês colocarem a situação de jogo a situação de gol você vai ver a determinação no momento do gol do Corinthians a ferocidade com que eles se atiraram na determinação do gol. Tá certo. Agora vamos ver o livro de Basílio ali. Vamos mostrar uma foto os cobras que jogaram junto com o Torrinho. Uma foto do São Paulo que o Torrinho tinha participação vamos até falando o nome dos jogadores se estavam com eles. O Torrinho vai falar para lá. Isso, o Torrinho fala. Vamos acertar direitinho quadrar direitinho, né? O torrinho é o Torrinho, né? É, Getúlio Torrinho que era taxado de carão tinha um probleminha de peso Torrinho que naquela época era meio debilitado conforme falou o professor lá do boxe lá que hoje eu não lutaria com ele Estava com quantos quilos aí, Torrinho? Aí eu estava com setenta e sete quilos setenta eu já tinha engordado um pouquinho tinha até com massa muscular que lá no Nordeste nós não tínhamos um aparato para fazermos isso, né? O Torrinho falou que o outro que está do lado é o Maguila mas não é o Maguila, não, né? Também tinha um um poste físico avantajado o outro era o Tecão o Maguila mas batia tanto o outro era o como nós falávamos dele era o Chicão o Gigante, né? Mas antes tinha o Tecão ali, né? É, o Tecão o Chicão e o Bezerra que depois passou a Líbero com o sistema que o Minelho adotou jogava muito Bezerra também o Canhoto coisa difícil você ver no futebol é um Canhoto trabalhava principalmente dos dois lados Agora as agachadas ou... isso, começa lá com... José Sérgio que teve depois um problema de contusão que praticamente o afastou do futebol o Teodoro que hoje mora nos Estados Unidos e essa figura aí essa... seu amigo seu grande amigo é chamada Serginho Chulapa Deus meu Deus e o Neca que foi o que ocasionou todo aquele problema na... e o Zequinha que hoje também reside nos Estados Unidos Zequinha, tá certo jogou no Botafogo e tudo no Grêmio Tominha, vamos aproveitar pessoal o Tecão contou pra gente uma história interessante do Serginho que foi companheiro dele lá de quatro amigo dele num dos treinos lá parece que vocês não se entenderam o que aconteceu conta pra gente eu acho que todo mundo já sabe da índole do Serginho, né? como é que ele era dentro do campo a partir do momento que o Negrão adentrava as quatro linhas ele tinha um... uma mudança radical de temperamento pra ele era... era... tudo era... primeiro era ele segundo era ele e num dos treinamentos ele me deu um pontapé no peito, né? a bola branca e... e eu todo de preto que eu gostava muito na época eu gostava muito de usar nos treinamentos roupa preta o Negrão me deu um chute no peito e eu levantei pra encarar aquele Negão com quase dois metros quase dois metros de altura e eu raquítico, debilitado quando eu parti pra cima do Negão eu falei, o que que é? vai querer me calar? eu falei, calma, Sargento tá nervoso? então... e ele... como eu já conhecia ele falou, se você pôr a mão em mim na hora que tu dormir eu te atropelo eu te mato aí o Negão falou, não, não, baiano continuamos amigos porque essa baianada ali pra cá e ao invés de eles irem no supermercado pra comprar arroz feijão carne pra se alimentar eles vão comprar faca pra matar os outros então nós continuamos amigos e na outra vez que ele não quis jogar no jogo contra o Palmeiras que ele fez quatro gols como que foi a história? nós tínhamos nós tínhamos eles estavam na seleção brasileira naquela época o São Paulo levava oito jogadores seis jogadores pra seleção brasileira eles tinham lá o Valdipérez o Dario tava no Uruguai tinha o Oscar tinha o Getúlio o Renato o Zé Sérgio e nós jogamos ficou aqui o segundo quadro como eles falam hoje o B antes era o aspirante participando aqui do campeonato paulista nós fomos pra Palmeiras de 3 a 0 e o Luiz Pereira falou os negócios lá e eu não gostei nós saímos daqui fomos nos encontrar lá na Itália pra jogarmos contra a Inter de Milão ficamos na concentração do Mila eles tinham jogado contra a seleção alemã onde o Valdipérez defendeu os dois pênaltis do Paul Breitman e ao chegar lá eu falei pro Serginho do que tinha ocorrido aqui ele perguntou se eu tava com medo do Luiz Pereira eu falei não Luiz Pereira eu passei ele falou aquilo foi dentro do campo eu falei não mas quando eu voltar que eu não chegar lá eu vou encarar o Negrão e o Serginho já passou eu falei não você tá com medo e ao voltar nós fomos de lá da Itália nós fomos pra o México do México para os Estados Unidos e voltamos quando chegamos aqui primeiro jogo do Palmeiras o Negão sumiu e o Casador Silva encontrei na dona ele falou o Federal vai atrás do Serginho Chulapa encontrei o Serginho Chulapa numa churrascaria num restaurante comendo feijoada e tomando caipira eu falei pelo amor de Deus nós vamos jogar amanhã ele falou quem te mandou vir aqui eu falei não vinha em nome do grupo e você vai comigo ele falou quem me obriga eu falei não eu mas como eu sabia como lidar com ele nós éramos com o cunhado e fiz com que as meninas sabe tirassem a ideia dele de não participar do jogo e ele veio eu falei não tu vai lá faz dois gols não é que o homem no jogo aqui fez quatro gols e houve um entreveiro entre ele e Luiz Pereira e ele falou a noite eu vou te dar uma cadeirada lá no base que nós frequentávamos e não é que a noite foram expulsos os dois no jogo nós ganhamos o jogo de seis a dois do Palmeiras e a noite o Negão foi dar uma cadeirada no Luiz Pereira era amigo de andarmos juntos ele pra sorte o Luiz Pereira o Luiz Pereira estava de costas pra sorte eu segurei tomei a cadeira dele e voltaram ela ficou abraçada com o Luiz Pereira e falou a cabeça dele não tem nada a cabeça de camarão e ficamos continuando a noite toda dentro desse agito e isso que era a cabeça do Serginho mas uma boa pessoa fora de campo é uma pessoa sabe embora tenha acontecido esse entreveiro mas ele fora de campo é uma boa pessoa tanto é que às vezes tinha jogo e ele apostava com os caras quem se não fizesse gol ele pagava uma cesta básica pra deixar numa creche ou em algum local e se ele fizesse o cara teria que pagar isso o Viola andou fazendo ultimamente eu acho que é uma iniciativa muito boa se os atletas pensassem nesse tipo de coisa porque a miséria e a droga existente do Brasil no mundo ela está sabe se alastrando se os atletas bem pensassem em relação a isso aí poderia muito bem fazer isso aí porque no São Paulo quando eu trabalhava eu saia quatro anos atrás nós tínhamos palestras em creches em alguns locais pra drogar eles levavam um jogador do passado e um do presente pra fazer isso aí pra orientar a própria criança o seu afastamento das drogas isso pra mim é muito importante até porque pra que se faça isso aí é preciso que haja um aparato muito grande a nível social Toninho você agora pouco falando do Getúlio e você falou que o Getúlio fazia regime também como que era o regime do Getúlio regime alimentar né é realmente o Getúlio tinha tendência a engordar e as vezes o Mineiro afastava ele de algumas partidas mas o Getúlio na frente ali de todo mundo ele falou só vou comer salada quando alguém saia ele pegava um prato colocava sabe um filé e arroz feijão e colocava embaixo da cama na madruga a gente acordava com aquele barulho de me martigar e gritava pelo amor de Deus Getúlio você está fazendo regime vai comer agora deitado ele falou está me marcando você é alemão nunca vi alemão preto o Toninho amigo de curiosidade se você fosse um centroavante e tivesse que enfrentar um time que tivesse Toninho no gol Estevam e Tecão na zaga Chicão no meio e Serginho na frente acho que era difícil né aquela época existia não desmerecendo hoje hoje mas você você aponta você conta nos dedos um jogador que se sobressai da maneira que tinha aquela época você ia jogar contra Corinthians tinha Sócrates tinha Palinha tinha Birubiro tinha Vladimir entende tudo jogador de alto que late você ia jogar contra Santos tinha Pita tinha Juari tinha Ailton Lira João Paulo entende você ia jogar contra Palmeiras tinha Jorge Mendonça tinha Vasconcelos tinha Toninho e antes tinha Leão Eurico e companhia você ia jogar contra Flamengo nem se fala a bola parecia que estava dançando break dance entende onde tinha Zico Adilho esse pessoal todo Nunes o Nunes era o menos técnico em relação a esses jogadores mas um jogador de ótima finalização porque tinha um esquema que trabalhava em função dele a mesma coisa quando eu me destaquei no esporte onde tinha um grupo de jogadores que trabalhavam em função do Dada Maravilha por isso que o Dada num jogo só fez 13 gols 11 gols foi o maior artilheiro mas estava naquela partida? estava não me fala a memória eu acho que eu estava eu acho que eu sofri uma contusão no joelho e não participei desse jogo mas o Dada foi um dos maiores artilheiros a nível de uma partida só então você podia enumerar hoje você embora você tenha um grupo forte a nível de conjunto mas você conta nos dedos numa equipe que tenha um grande número de jogadores para se sobressair de uma maneira geral você pega o Corinthians você não conta ninguém tem o Fábio Baiano que é bonzinho acho que é ruim é o que eu te falo você senta da corda no centro só para dar a corda você passou em outros times também poderia citar para os telespectadores o time que você jogou e você foi campeão até no Paraná também quando eu saio do São Paulo o São Paulo é muito difícil quando ele tem dois jogadores numa posição o imediato dificilmente ele libera porque o São Paulo tem medo o São Paulo tem essa virtude ele tem medo de perder o imediato o segundo hoje é o caso do Roger reserva do Rogério reserva do Rogério é o caso do próprio jogador do goleiro do Flamengo é o exemplo que eu vou te dar o Sérgio do Palmeiras entende eu vou te dar outro exemplo aqui o Fábio Costa tem o Rubinho entende e no Santos você vê que trouxeram o Tápia o Tápia o Santos tem meia dúzia mas não o Tápia e tinha o outro o Sérgio e quem ficou jogando era o terceiro que hoje é o Mauro quer dizer é muito difícil você você pensar em se desfazer de um atleta hoje se bem que hoje na situação em que se encontra o país na situação em que se encontra os clubes ele não pode segurar um atleta há muito tempo lembre-se da formalagem que segurou até a hora que estourou o resultado a situação que se encontra o Palmeiras e no seu caso então foi para o Paraná foi campeão lá eu fui primeiramente para o Bangu para trabalhar com o doutor Castor saí do Bangu fui para o Pinheiros que hoje é Paraná fui campeão há 13 anos o time não era campeão tem uma foto dele campeão no Paraná até com o professor Carlinho que hoje é preparador físico do São Paulo e teve uma seleção brasileira Pinheiros que hoje é Paraná Clube uma junção de Colorado com Água Verde com Ferroviário e que resultou nesse Paraná nesse Paraná que lembra de todos aí ou está aí? lembro lembro todos eles aí sou eu ali vermelho preto azul Nilmar Nilmar jogou no Grêmio jogou no Grêmio Jatobar jogou no Corinthians Augusto jogou no Inter Robson que é de lá mesmo nas categorias de base Dionísio que participou do Inter do Atlético Mineiro e aqui de Ribeirão Preto Botafogo esse Dionísio era do Atlético de 77 exatamente se o espírito não me engana foi depois e o Carlinhos Neves que hoje é preparador físico do São Paulo o Marquinhos participou do Palmeiras foi embora para o México Matheus que é de Minas Ferreira que é um centroavante a Carioca jogou no Náuzio que depois veio para o Príncipe Marinho Marinho e o Camargo que hoje é empresário e que jogou no Santos também jogou no Santos também o Camargo ponta direita vocês foram campeão em 84 em 84 vice-campeão em 85 e a decisão foi com quem aí foi com o Colorado e o Curitiba e o Atlético ficaram meio de farinha é porque era potência nessa época e o Pinheiros era a quarta quer dizer Pinheiros e Colorado que hoje são o Paraná que decidiram o campeonato depois nós fomos vice-campeões em 85 86 87 campeão 88 vice-campeão e em 89 eu saí fui para o fui para o Curitiba onde fui campeão em 89 saí em 89 fui para o Atlético 90 fui campeão 90 e meu parei e essa foto que o Cícero vai mostrar aqui que ano que você você está de centroavante aqui você tomou a camisa do Serginho aqui ou não pera aí o Laro vai olha lá olha lá tirou a camisa do Serginho aqui é era um tipo de gozação que eles faziam sabe ô Baiano você é metido porque naquela época que o Iguita faz hoje fazia né não sei se está como é que está a situação dele que está envolvido com algumas coisas erradas o que o Iguita está fazendo agora nesse tempo aí eu já fazia naquela época eu lembro que eu fiz uma jogada dessa aí no Morumbi que era aquela saída ele falou assim ô Baiano você é metido da centroavante então troca de camisa use isso aqui que eu vou usar outra por essa razão que eu estou com essa camisa aí onde eu peguei a bola no meu gol saí até o gol do Santos não me lembro se não me falam a memória eu tomei um carrinho do Clodoaldo ou foi de um zagueiro lá que quebrou meu que hoje mudou o nome para Maléu era o Peroni que teve uma fratura de Peroni lá no outro lado onde o Minel chegou para mim e falou ô Tonho você estudou eu falei eu estudei filho então por que você não joga a bola para a lateral simplifica a palavra simplifica fica mais fácil do que inventar você perdeu a bola lá o cara chuta essa bola faz o gol até o dia que aconteceu então hoje eu oriento meus atletas a não fazer isso você tomou o gol? uma decisão atlética para esse esporte lá em Curitiba eu saí driblando até o meio campo perdi a bola o cara fez o gol direto empatou a um foi quando o Leão ganhou o primeiro título em 87 pelo esporte como treinador um a um em Curitiba e zero a zero lá em Recife esse gol ocasionou o empate que quase me matam lá fora e hoje você deixaria Rogério Senna cobrar faltas? você não pode podar o atleta se ele tem essa virtude nós temos que incentivar para que ele continue porque eu também trabalhei na São Paulo nessa época eu também incentivava ele a fazer até porque o que ele faz muitos não se dedicam para fazer o que que é? é que para ficar batendo faltas como fica treinando o batedor de falta ele fica ele chega primeiro pagava inclusive do bicho dele 10% para um goleiro ficar lá dando assistência para ele para ele ficar batendo falta é o que bom estamos de volta então com a terceira parte do programa Esporte e Vida ao vivo entrevistando esta noite eu estou aí o ex-goleiro do São Paulo querido nós temos aniversariante hoje e amanhã pois é hoje além do nosso convidado de honra de hoje a TVI está em festa hoje estamos comemorando o aniversário do nosso diretor Guilherme e amanhã dois novos outros componentes que é o Tiago e a Adriele para fazer aniversário então parabéns para vocês que Deus abençoe vocês muita saúde e obrigado por confiar no nosso trabalho também eu queria também aproveitar mandar um abraço para o Luiz Gomes ele é diretor lá do Aparecida Futebol Clube ele mandou um convite para nós e para todos da televisão no dia 12 de dezembro haverá uma confraternização do Aparecida Futebol Clube que é perto ali do clube da Sabesp a entrada é um quilo de alimento que vai ser doado vai ser revertido em cestas básicas que serão doadas para entidades sociais aqui da cidade então parabéns ao Aparecida Futebol Clube parabéns ao Luiz e ao presidente lá eu não me recordo o nome do presidente mas enfim o Hélio Miller é o Hélio Miller exatamente São Paulino se não me engano é São Paulino o Hélio Miller exatamente o Hélio Miller então um abraço para vocês e ó continuem aí levando esporte de Itapetininga na frente onde ele bem merece pois é programa Esporte e Vida já na sua última parte entrevistando essa noite então Tóin ligue no 3373 4017 ou 3373 5295 Tóin só para a gente avançar um pouquinho no tempo o que o Tóin está fazendo atualmente veja Betoni hoje estou participando de uma empresa a Choque Esporte comandada pelo presidente Paulo Modesto juntamente com o Marcelo e o Franz Beckenbauer que é o nome verdadeiro desse rapaz desse diretor nós abrimos montamos um time aqui em Ibiúna próximo aqui de Itapetininga tá o Ibiúna Esporte Clube Ibiúna com você tem a camisa para mostrar para a gente tem a camisa com a ajuda com a ajuda do do prefeito Fábio Belo e o senhor Eliseu né aqui nós temos a Choque Esporte o Ibiúna está aqui o incentivo do Ibiúna desde já pode abrir aqui para mostrar melhor agora estou te da comissão técnica Choque entendeu eu estou desde já te te dando de presente essa camisa e nós temos mais uma aqui também da comissão técnica obrigado onde vocês integrantes aqui da mesa quiserem dar para alguém vamos fazer um sorteio para o nosso programa está inteiro disposto de vocês aqui o querido segura juntamente com o Cícero e o que o Ibiúna espera em termos de futebol pois é bem a pretensão é participar do campeonato paulista de juniores do ano que vem porque nós não tivemos tempo hábil para inscrição na Copa São Paulo que a intenção seria essa participar do campeonato paulista de profissionais entende com a ajuda de todo o povo de Ibiúna mais o prefeito Fábio o pessoal da empresa de onde também que está nos apoiando que é o nosso amigo Flávio lá na Ibiúna na Ibiúna e isso é muito importante a nível de uma cidade como a Ibiúna como também poderia ter sido feito aqui em Itapetininga os garotos de quantos anos lá nós trabalhamos com garoto entre 14 chega até 22 anos já na fase adulta já profissional entende nós temos colocado jogador no Inter no Brasiliense agora tem 2 no Flamengo no Curitiba e temos 2 que estão na eminência de ir para o México e os garotos são da cidade e da região como que funciona nós pegamos aqui de repente pode ligar aqui para falar com o Toninho e nos procurar lá em lá em Ibiúna porque o Toninho sabe o nosso telefone que é 015 33 33 49 2089 que nós estamos sabe levando esse garoto para fazer teste nós temos aposentos lá temos tudo muito bem montado temos os campos para que esse garoto possa trabalhar a nível de fundamento a nível de formação como homem como atleta para que nós possamos direcionar esses garotos para as equipes de futebol como nós estamos fazendo com esses que já foram para lá até sou testemunha agora há pouco eu não fui lá me encontrar com o Toninho eu estava verificando isso eram 18 horas e 45 minutos já quase 19 horas e o preparador de preparador físico físico lá estava jogando bola para o rapaz e ele estava fazendo cabeceio 7 horas da noite treinando então realmente existe essa preocupação então eu ia perguntar para você que série que o Ibiúna está disputando não ainda ainda não não foi falado porque nós montamos o time agora e isso vai depender muito de uma conversação a nível de federação só que para você adentrar numa situação desse é meio difícil isso requer algumas coisas mas isso fica a nível diretivo eles estão providenciando essa situação para que nós possamos participar do campeonato não sei se a B2 ou a B1 alguma coisa relacionada a isso aí a nível profissional mas também a nível de júnior sim foi um grande goleiro do São Paulo Futebol Clube tive a oportunidade de vê-lo jogar até contra o Corinthians uma vez você não pegou aquela bola do Geraldão até hoje até hoje quando eu chego no P1 as pessoas falam porque não me trocam do Negro Velho o Negro Velho o pai tu deixou aquele Geraldão fazer o Geraldão manteiga fazer o gol eu falei rapaz aconteceu faz parte do futebol o cara estava no momento certo na hora certa no lugar certo você não tinha como defender então a gente falou aqui também o Serginho Chulapa e o Geraldão e eu queria que você falasse para o telespectador e principalmente para os jovens que ouvem muito falar mas não viram o Dario o Rei Dadá é uma figura folclórica como que ele era assim assim no investigar muito brincalhão como que ele a pessoa dele era muito brincalhão conforme você frisou e tem mais uma que eu vou te falar ele falava assim para a gente olha eu sou ruim a bola bate na minha canela mas eu faço o que todo torcedor gosta o gol o gol ela bate na minha canela ela entra ela bate na minha nuca entra e o juiz coloca na suma gol do Dadá ele não coloca que foi gol de canela ou gol de nuca só coloca que foi gol de Dadá e tem mais uma abertura muito inteligente tem mais abertura eu fui treinador das categorias de base de São Paulo nós esquecemos de falar isso aí eu era treinador de goleiro depois quando eu era eu passei a treinador de goleiro onde eu tive a felicidade o prazer de aprovar quais jogadores se vocês não sabem o Kaká jogava no Paulistão de São Paulo e um determinado cidadão treinador mandou o Kaká embora mandou três jogadores embora Marcelo Galo Joaquim e o Ricardo Izexon que hoje é Kaká com K antes era com C e eu peguei esses três jogadores e para a felicidade minha um provavelmente daqui uns dois, três anos deva ser o melhor do mundo além disso também tive a felicidade de aprovar Wagner López que o São Paulo não quis pagar o Importância X e o procurador tirou e levou para o Palmeiras juntamente com esse William e com esse Kleber também que foi vendido agora para o Diogo de Kiev e o Kaká tem esse reconhecimento com você? todos eles todos eles porque eu sou muito rígido no que diz respeito a ordem disciplinar primeiramente você tem que orientar o homem para que depois há um ano atrás a mãe do próprio Kleber deu uma deu uma entrevista falando que me agradecia muito por ter tirado o filho dela de uma situação adversa que ele estava vivendo isso para mim é muito gratificante e às vezes agora não porque é muito difícil você falar com o Kaká mas às vezes que eu encontrava lá no CT da Barra Funda ele tem um carinho todo especial eu não gênero continua sabe e eu só saí do São Paulo porque uma senhora a mãe de um atleta é uma coisa até difícil até eu levo na guardação porque minha cabeça hoje é outra minha mentalidade hoje é outra em que chegou a mim veio até a mim eu com o diretor do lado depois de jantar chegou para mim você é um negro sujo você não vale que o gato faz isso faz aquilo eu comecei a dar risada o que a senhora quer falar ela virou para mim e falou assim por que você não põe meu filho para jogar eu virei para ela e falei olha porque quem joga no lugar do seu filho é o Kaká e o Kaká é o que é hoje o São Paulo mandou o filho dela embora posteriormente a isso eu comecei a me desiludir cheguei aos diretores entramos em um acordo e eu pedi para sair para que eu não cometesse um ato que deslavou minha conduta que era positiva dentro do São Paulo tanto é que o ano passado pedi para que eu voltasse como treinador de goleiro eu falei não, treinador de goleiro eu não quero principalmente nessas categorias de base porque é tanto o pai exigindo que coloque o filho é tanto o diretor exigindo que coloque o filho do amigo e isso, aquilo outro eu falei olha, não, não minha cabeça vai virar um treino e aqui a gente trabalha sossegadamente e essa senhora era a mulher de um diretor de São Paulo? não, não, não era a mãe de um atleta e esse atleta está jogando ou não se ouve mais no São Paulo não porque o São Paulo mandou embora o São Paulo é muito rico ele está por aí não sei onde deve estar em algum lugar até porque é a mesma idade do KK8-2 interessante só uma pergunta você falou assim que o você conseguiu o Wagner Love indicou o Wagner Love para o São Paulo e o Wagner Love só não ficou porque o São Paulo recusou a pagar uma importância x existe isso mesmo no futebol? quer dizer o cara já entrando na categoria de base já tem o seu procurador? hoje está assim o futebol? o garoto com 12 anos já tem 12 anos 12 anos já tem procurador só que está existindo uma confusão entre procurador e empresário tá? então as pessoas às vezes estão englobando tudo eles estão jogando em cima do empresário e do procurador entende? então existe um problema que eles estão pegando muito aqui no Brasil eu tive a oportunidade de estar na Holanda em 2000 com o São Paulo nós somos campeões do centenário do Ajax cheguei lá e vi um moreninho um garotinho devia ter uns 12 anos falando em inglês eu perguntei quem que é esse rapazinho? os caras falaram é brasileiro porque eles agora estão vindo aqui antes que ele desenvolva o potencial técnico dele a nível de clubes eles vêm aqui pegam o garoto fazem intercâmbio cultural entendeu? levam o pai e a mãe para lá de vez em quando você ouve falar um jogador tal lá fora lá na Europa nos países árabes e que você no Japão e você não sabe de onde veio vai buscar lá no Nordeste custa zero e eu só completar essa lei Pelé por exemplo você acha que ela beneficiou o atleta ou está beneficiando essas pessoas que trabalham como empresários? eles tem métodos eles tem meio para ludibriar aquilo que estão fazendo com a intenção de organizar do jogador você acha que é bom? é isso que eu estou te falando de repente ela foi boa para um lado e ruim para um lado ruim para um lado boa para o outro então você não sabe como diferenciar isso aí porque eles tem meios e tem maneiras e métodos de ludibriar o que foi feito a nível de organização o que é legal é o ludibriar exatamente o que você acha que vai ser o campeão brasileiro em sua opinião? é muito difícil porque está difícil está embolado é mas se nós observarmos existe um um conjunto muito forte em cima do Atlético Paranaense tá onde numa queda de algum desses aí do São João de São Paulo não tira porque a formação a nível a nível técnico a nível de determinação do Atlético Paranaense ela está muito acima do aí o senhor foi prejudicado com essas situações que estão acontecendo o caso da mãe do Robinho outras coisas também prejudicou você não acha? além disso existe problema de mando de campo onde a torcida tem que se policiar em relação a isso aí para que não ocasionem esses problemas até na Europa vai ocasionar esse problema a nível de racismo que está acontecendo lá daqui a pouco você vai ver alguma coisa é um avanço isso né é um avanço eu acho exatamente a própria torcida está policiando os maus elementos você observa que há poucos dias atrás num jogo não sei o que agremiação não sei o que clube um jogador atirou um objeto dentro do campo o próprio torcedor pegou e o agrediu teve que haver a intervenção policial então você acha que o Atlético Paranaense leva essa está mais para ele está mais para ele não vai dar um pouquinho de esperança para o Cícero não está esperando nós voltando para a Libertadores já está muito bom eu penso o seguinte no futebol você tem que pensar o seguinte a primeira é minha a segunda é minha não vai te contentar somente com o Libertadores porque a Libertadores aqui no Brasil vou aproveitar se o Leão tivesse entrado no São Paulo um pouquinho mais cedo não estaria numa colocação melhor? bom, mas aliás precisamos perguntar se o Leão é amigo dele se simpatiza com o Leão parece que não além disso daquele problema que houve com o Serginho lá sobrou para mim também a briga do Serginho a briga do Serginho com o Leão naquela final de 81 naquela final de 81 depois do jogo teve um entrevelo lá dentro do vestiário e sobrou para mim também tanto é que o Leão me mandou embora duas vezes nos clubes que eu estava e ele chegou me mandou embora do Curitiba depois me mandou embora do Atlético Paranaense hoje é meu amigo hoje até porque hoje o Leão é mais maleável ele não está rugindo tanto quanto ele rugiu anteriormente se ele tivesse entrado no São Paulo um pouquinho antes eu acho que sim porque o método de trabalho dele é muito bom a nível disciplinar a nível tático tanto é que ele encontrou uma posição como você está falando a nível de Tevez e de Grafite só que ele encontrou uma posição diferente da do Tevez no Boca Juniors que ele encontrou uma posição para que o Grafite ficasse mais perto do gol eu posso falar porque o ano passado eu estava no Paissandu e participei da competição da Libertadores contra o Boca Juniors lá na Boboneira onde é difícil ganhar 2x1 ganho de 1x0 e perdemos aqui 4x2 4x2 por quê? porque você jogar com o Boca fora de casa é tão difícil como você jogar porque ele tem uma maneira de jogar um sistema de jogar onde o esquiloto é o cara que procura os lados do campo procura os espaços vazios quando falava o falecido Coutinho o ponto futuro isso dificulta o sistema agressivo de qualquer equipe e se você observar no jogo do Inter a equipe do Boca teve mais oportunidade de gol concreta do que o Inter Nacional aliás sobre o Grafite o Leão quando estava dirigindo o Santos ele queria levar o Grafite para o Santos aí o Grafite foi para o São Paulo então a gente percebe que é um jogador que é do agrado do Leão então ele trabalhou bem em cima do Grafite como também quis levar o Tardelli o Diego Tardelli filho de um ex-atleta também participou comigo que é uma pessoa de bom caráter e que o problema do Tardelli é lá atrás com esse problema que eu estou vivendo agora eu já tive jogador que me bater falei filho você está maluco rapaz você quer bater no pai na mãe aqui eu não sou eu não sou o teu professor aqui eu sou teu amigo eu sou teu pai sou tua mãe eu sou teu avô sou tua avó o último que eu sou para você eu sou teu psicólogo o último que eu sou para você eu sou teu professor eu estou direcionando para a vida eu estou direcionando para o mundo porque quando você sair daqui dessa escola que nós estamos é um aprendizado na tua vida eu costumo falar para o atleta o seguinte o teu corpo é tua caderneta de poupança é a caderneta de poupança de um clube é a caderneta de poupança do pai e da mãe se você não pensar dessa maneira a tua tendência é entrar na regressiva e nunca mais sair porque quando você entra naquele poço que você quanto mais cava mais tira é igual rabo de cavalo cresce para baixo José, nós vimos muitos jogadores surgirem e de repente sumirem por causa disso aí mesmo essa é a razão pela qual nós estamos discutindo sobre o Tardelli o leão agora começou por quê? porque ele teve medo do leão dos outros ele não teve medo e tem essa ele tem medo medo do técnico o técnico impõe mesmo? ele tem uma condição até porque ele atinge um estágio eu vou te citar dois exemplos aqui eu como meio goleiro do São Paulo como jogador que participei de uma grande equipe e o leão como campeão do mundo e como um cara que tem uma estrutura a nível financeira a nível cultural não vou dizer acima do nível dos outros atletas mas ele tem uma postura a nível de comando em que deixa o atleta numa situação em que ele não pode reivindicar nada tudo o que ele vai falar é o meu caso aqui no Ibiona quando eu chamo um garoto para conversar não é que ele tenha medo eu falo não quero que vocês tenham medo o medo te leva ao erro é a mesma coisa você ter dúvida e eu falo para ele numa placa que existe na estrada na dúvida não ultrapasse se você vai tentar fazer isso fatalmente você terá problema lá na frente quando você tentou ultrapassar então para o atleta você deixa ele numa condição onde ele para reivindicar alguma coisa ele tem que ter uma postura ele tem que ter um certo respeito para reivindicar alguma coisa é o caso do Leão é o caso do Vanderlei Luxemburgo é o caso do Filipão existe aquele que é maleável para uma determinada situação mas ele dá choque em outra situação onde o atleta tem um respeito e sabe onde pisa Toninho você almeja treinar um grande time do futebol brasileiro como técnico mesmo principal almeja? tem esse objetivo? essa é a minha intenção mas com o que você falou aí para a gente nossa seu estilo é parecido qual o seu estilo como treinador é lá? Leão? como que é? disciplinador? a primeira coisa que você tem que fazer na vida isso eu aprendi no São Paulo a ordem disciplinar das coisas é a mesma coisa que você trabalha o diário do atleta por que? a mesma coisa de uma faculdade quando você vai prestar vestibular você fica o ano todo estudando fazendo cursinho para que no final do ano você faça as provas e seja aprovado é a mesma coisa de você trabalhar com um atleta você trabalha com um atleta você condiciona ele mentalmente fisicamente e psicológico do atleta que predomina em determinada situação então eu vejo muito isso você tem que tirar proveito de um Filipão de um de um Vanderlei de um Leão de um Tite e outros treinadores conforme também porque eu trabalho com o Dario Pereira que é uma pessoa também altamente capacitada é um rapaz super inteligente então você tem que tirar proveito de todas as pessoas onde eu tive a oportunidade também de trabalhar com um treinador de goleiro com o Nelsinho com o Parreira com o Levi Cooper que hoje é treinador do Atlético Paranense então você procura assimilar alguma coisa em relação a isso aí para que você possa transmitir para o atleta todos esses positivismos que tem nessas pessoas quando tem que dar o choque você tem que dar o choque quando você tem que passar a mão na cabeça você passa a mão na cabeça porque se não for assim ele não tem uma ascensão na vida futebolista agora que o Dario Pereira foi para a portuguesa recentemente você foi também? estava junto com ele o que acontece com a portuguesa a portuguesa estava classificada bem colocada mas admitiram o Dario Pereira não foi isso? isso é entrever eles tem briga entre eles mesmo entendeu? quando existe uma facção que tenta acomodar de um lado e é uma facção que trabalha ao contrário àquele que é o positivo a tendência é regredir quer um exemplo que eu vou te dar o Grêmio chegou aonde? no fundo do poço no fundo do poço e já vem assim há três anos agora chegou mesmo aliás você esteve lá no Grêmio com o Dario Pereira estive no Grêmio dois meses como treinador de goleiro e como auxiliar técnico treinador de goleiro igual o Leão faz com o Pedrinho Santilli treinador de goleiro e auxiliar você pega que não tem uma estrutura a nível a nível diretivo que não pensa um instruzamente no clube a tendência é regredir a tendência é entrar no fundo do poço como entrou o Grêmio não sei a situação do Guarani porque eu não trabalhei lá como entrou o esporte que eu trabalhei lá e observa o Paysandu a situação que está se um desses clubes ganhar com exceção do Guarani e do Grêmio e o Paysandu perder porque o Paysandu tem duas fora presta bem atenção no Paysandu que de repente o Paysandu pode ser um dos rebaixados Existe muita briga interna no Paysandu também? Não porque só tem um que manda Só um? É Qual o problema maior do Paysandu que ele está sujeito a cair ali É que não direciona às vezes tem que existir um respeito para com o atleta o atleta tem que ser respeitado por quê? Porque o atleta é que dá uma sustentação para o clube e se você não direciona isso para o atleta a tendência é regredir o atleta é o patrimônio então você tem que pensar sempre no atleta o atleta tem que estar sempre de bem com a vida sempre classear sempre no topo que é um exemplo Ronaldinho todo mundo criticou antes da Copa do Mundo de repente o Ronaldinho não falou nada ficou quieto e ele está sempre no topo houve um entreveiro Romário com a idade que tem poderia estar jogando se fosse um jogador que tivesse um cuidado a nível físico dou um exemplo do Valdo com 40 anos dou um exemplo do Capitão com 39 tá que são jogadores que jogam em posição em uma posição diferente do Romário olha quando você critica o Ronaldinho ele não te responde ele te responde lá dentro do campo está gordo não vai mais jogar de repente ele pá explode está acabado está acabado mas o Toinho o telespectador ligou para a gente e pergunta o seguinte para você aqui em Tapirinha nós tivemos um professor temos um professor físico formado conosco aqui que é o Nino chegou a trabalhar com ele no São Paulo? trabalhei é uma pessoa altamente capacitada e se eu pudesse inclusive agora nessa minha vinda para a Ibiúna eu procurei pelo Nino e não sabia onde ele estava até porque eu tive com ele o ano passado no Rio de Janeiro mas parece-me que ele está mexendo com alguma coisa no que diz respeito a a natação alguma coisa assim então ele fugiu um pouquinho da área do futebol mas é uma pessoa que já trabalhou dando aula nos Estados Unidos em outros países é uma pessoa altamente tem um respeito e é muitíssimo do Dario e meu amigo também porque trabalhamos junto no São Paulo 96, 97, 98 onde ele também é uma pessoa capacitada para trabalhar com o que o São Paulo faz depois dos jogos que é um relaxamento a nível de piscina e o nível do Nino faz isso muito bem Então tá bom Programa Esporte e Vida quase ao seu final já O que mais você tem para acrescentar para nós aí Toninho você queria falar alguma coisa especial lá de Ibiúna do seu trabalho o que faltou a gente perguntar para você Eu acho que me foi dada uma oportunidade de falar o que é o Toninho o que foi o Toninho o que é o Toninho no momento e agradecer a oportunidade que vocês me deram que infelizmente nós não temos tempo hábil para colocarmos uma coisa que eu falei para o Toninho que ninguém tem um dos gols do Kaká quando ele antes de subir para o profissional eu tenho uma fita dele tenho fita dos gols também de Wagner Love em 2000 quando nós participamos de um campeonato Pelo São Paulo? Pelo São Paulo Olha Pelo São Paulo É uma coisa que para mim é gratificante conforme você falou é uma coisa que eles me têm sabe um carinho em especial até que também o Wagner Love falou que eu havia aprovado no São Paulo e o São Paulo não pagou uma importância X e hoje foi vendido por 9 milhões de dólares perde aqui ganha ali às vezes tem muito diretor que é igual aquele que trota no jockey Só para me perguntar uma coisinha você falou assim uma coisa que eu sempre fico eu como leigo eu sempre me pergunto você falou assim quando termina o jogo os jogadores no dia seguinte fazem a piscina o relaxamento a carga assim física hoje no jogador de futebol não está muito forte não isso aí eu não sei está certo que hoje está tudo avançado mas é a dúvida que eu fico às vezes o atleta ele disputa uma partida no domingo já na segunda-feira de manhã ele já está lá fazendo aeróbica fazendo isso sobrecarrega o atleta veja bem querido você me fez uma pergunta que eu posso falar de cadeira porque eu tenho pessoas que acompanham o Vanderlei Luxemburgo a preocupação hoje é a nível de recuperação do atleta o que eles fazem no outro dia eles trotam existe uma coisa um método hoje um método não sei se alemão não lembro se alemão ou inglês ou italiano onde logo após o término das partidas eles colocam gelo dentro de um tambor o jogador fica dentro daquele daquele tambor com gelo até aqui na altura do queixo por 3 ou 4 minutos quer dizer aquilo dá um relaxamento a nível da musculatura que está repesada no outro dia ele vai só trotar porque a preocupação é com o jogo seguinte para que não haja um desgaste um desgaste físico muito forte para que não ocorra o problema muscular entende a fadiga muscular que é o grande problema do atleta você pode observar que hoje a grande maioria tem problemas de contusão a nível de torção de joelho a nível de turnozeiro mas a nível de músculo ela diminuiu bastante por causa desses métodos que os preparadores estão adotando até a nível de piscina porque no São Paulo eles fazem isso aí então tá bom o programa Esporte Vida chegando ao final na sua edição de número 5 aqui na TVI nós já completamos 100 edições de programa de entrevistas e nesta noite então tivemos aqui ao nosso lado com muito prazer o ex-goleiro do São Paulo Toinho Toinho nós agradecemos a sua presença aqui no programa Esporte Vida e esperamos contar com você em outra oportunidade eu agradeço a oportunidade que me foi dada por todos vocês aqui e parabenizar também as pessoas que estão aniversariando hoje e amanhã que é o Guilherme Guilherme Adriele Adriele parabéns pra eles e o Thiago eu agradeço também os dois amigos que aqui estão presentes o Zé Carlos e o Lázaro que é o Zé Carlos e o Lázaro que são a enciclopédia do futebol tá que me mostraram coisas que eu sinceramente falando já não me recordava eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada estou em ter a disposição de vocês lá em Biuno e lá em São Paulo porque nós vamos entrar de férias você mora em São Paulo você mora em São Paulo mas agora estou morando em Biuno tá então muito obrigado pela oportunidade que me foi dada e caso vocês queiram minha outra oportunidade para que eu venha aqui venha aqui para Tapetininga eu estarei inteiro a disposição de vocês então tá bom querido vamos embora vamos embora queria perder aqueles abraços os abraços hoje ficou para o São Paulinho São Paulinho e olha que coincidência né Toninho eu deixei para o São Paulinho hoje um atleta ligado ao São Paulo então olha São Paulinho esse abraço vai para vocês esse programa também foi dedicado a vocês então olha só Éder filho do seu do professor Darcy eu sei que você está assistindo aí Éder companheiro viu de uma época eu precisava de dados o Éder pegava os placar lá e emprestava viu Lázaro o Éder também tinha um acervo na casa dele o João Sierra irmão do Zé Cardos também um abraço o Mário Botelho São Paulino também um abraço Mário aliás o Mário tem que vir assistir o programa conosco é ele prometeu e um goleiro igual você viu Toninho ele jogou no gol também aqui é é siga o profissão de goleiro até hoje joga o Mário joga bem manda um abraço para o Mário então Mário Botelho Mário Botelho um abração para você que dê continuidade já está liderando já é aquela famosa peladinha no seu site é depois daquele bate-papo esse aí eu gosto tanto de fazer também então aí temos Jefferson da Valéria o Levi Almenara sobrinho o Luiz da Andréia o Edgar da Mata 10 onde estaremos daqui a pouco quem quiser falar conosco estaremos em um beijinho de resenha ali na nota 10 isso tio Geraldo também um abraço o Tatu o pai do Marcos Albino que é São Paulino esse é tricolor mesmo o João Mastromauro e principalmente o Borba que está sempre prestigiando a gente um São Paulino também bem firme um abraço para todos vocês você fala que tem bastante São Paulino tem bastante São Paulino eu adoro arranjar achafantista querido então tudo bem vamos Cícero embora? vamos embora com os seus abraços esse seu tamanho não é São Paulino aqui ó parece que eu sou São Paulino não sei desde criança desde criança até aproveitar a oportunidade aqui mais uma vez cumprimentar o Toinha porque que tem Internacional 1 São Paulo 4 publicou 40 mil pessoas e o Toinha estava no gol de São Paulo nesse jogo parabéns o Toinha por essa alegria que você deu pra gente em 11 de 12 de 1977 muito obrigado eu quero mandar um abraço para os meus amigos que sempre estão assistindo o programa o senhor Valquírio que sempre está assistindo também o Enio Vaz que é sempre ligado também com o programa a garotinha Camila a Estela Machado o Carlinhos Machado enfim todos os nossos amigos que estão sintonizados com o programa Esporte Vida o nosso muito obrigado e se Deus quiser na próxima sexta-feira nós estaremos aqui de volta com mais um programa com mais uma entrevista interessante para todos vocês um abraço e um bom final de semana pois é o programa Esporte Vida edição de número 5 aqui na TBI chegando ao final nesta sexta-feira prometemos voltar então na semana que vem com a nova edição do programa Esporte Vida nós estamos indo embora os letras já vão começar a subir no seu vídeo e nós prometemos então voltar na próxima sexta-feira a todos muita saúde paz graça e sabedoria tchau